Cuidado, é devagar, não é para bater no... Ah, traz para cá, tira esse pó daí Ah, não vale bater, não vale bater Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, não agarra, não agarra Traz para cá, para de boa Olha, cuidado Bateu, Léo Solta aí, bota aí, bota para cá para você enrogar Cuidado para não se bater para aí, vem para cá, na hora que for para aí você traz para cá Olha aí, tem jambos É... Tu gosta de jambos? Não, está aí em cima aí, tu gosta de jambos? Eu quero apanhar uns Pera, eu vou apanhar um para ti aí, na hora que tu e eu te dou um aí Tá Tá Ah, dois, dois, caiu Ó A hora que tu e eu te dou um aí Agora, o que você nos põe junto? O brinco não escute, tá? Tchau